Música O Camarote eu tô bebendo A vontade, claro, claro, camarote, eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço, xereca Traz a maquininha que hoje eu faço, xereca Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô nativazeado Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô nativazeado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando, vou sentando, você tá Mas esse ETG Knox, sucesso tá mulherada Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados 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 Claro, camarote, eu tô bebendo com a vontade Claro que é o arote, eu vou beber a loucate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que... Vou soltando, vou chamar com o que tá loucos aliado Vou soltando, vou chamar com o que tá loucos aliado Vou soltando, vou chamar com o que tá loucos aliado Atenção mulherada solteira que não depende de homem pra porra nenhuma Atenção mulheres independente presente hoje aqui Chegou o momento, chegou o grande momento Olha pra cara do teu ex aponta o dedo e fala Otário Olha pra cara do teu ex aponta o dedo e fala Otário Para de pertubar Você perdeu a mulher mais gostosa de Cuiabá Otário Otário Paral de pertubar Você perdeu a mulher mais gostosa de Cuiabá Otário Otário Paral de pertubar Você perdeu a mulher mais gostosa de Cuiabá Essa é mais uma do DJ Everson Que eu tô bem Graças a Deus Vai Eu tô bem 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 Aqui no Flamenguinho, hoje o bicho pega Vai ser um tal de senta-senta, fica-quica, trepa-trepa Senta-quica, senta-trepa, senta-quica, senta-trepa Ela gosta a bença, ela gosta a bença Quando o Viana toca e os amigos passam de peça Quando o Viana toca e os amigos passam de peça Não pode ver bandido que a 9 interessa O Viana tá tocando, ela vira uma cadela De quebradinha eu danço a rã no pente todo nela Gosta de fumar, fuder, subir, descer, abrir as penas Ela gosta de bandido, isso a piranha não nega Uma catucada de bandido na xereca Muito forte a noite toda, doido pra acabar com ela De noite toda na xereca, eu e ela e amiga dela Bunda balança na cena, e o pau bate na xereca Mas e se é o de Dick Knox, sucesso com a mulherada Toma, 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 toma Toma catucada de bandido na xereca Muito forte a noite toda, doido pra acabar com ela Toma catucada de bandido na xereca Muito forte a noite toda, doido pra acabar com ela Muito forte a noite toda, doido pra acabar com ela Muito forte a noite toda na xereca Eu e ela e amiga dela Bunda balança na cena, e o pau bate na xereca E o pau bate na xereca E o pau bate na xereca Toma do Flamenguim, toma que faz filme bonito Dia de bar e no morro, bebê Brota, brota E as intimado é sem contar Só com o criminoso que ela quer passar a noite Faz e te bandido é o seu destino hoje E aqui quem te banca é tropa Durma é de bala As da bunda grande que na treta se destaca Pede tapa na bunda chata De leite na cara Brilho tipo cê tá na direção do trem bala Aqui quem te banca é tropa Durma é de bala As da bunda grande que na treta se destaca Pois tu sabe quem comanda Quem comanda é quem banca Tu sabe quem comanda Quem comanda é quem banca Hoje em frente o que tu vai fazer Uma festa no puteiro É hoje que tu vai vir Com o que gasta dinheiro Desce gold, desce bubu Na sequência desce piranha É só apontar o D dela Se obedece quem banca e vem Desce no comando Sobe no comando Desce no comando De quem tá patrocinando E vai desce no comando Sobe no comando Ela desce no comando De quem tá patrocinando A safadinha manda o pixi da tua conta Dá no bank Passa lá na serra Busca seu skunk Última parada é a base dos traficantes Quer bebida cara Quer arroiar o salu Em cima da mesa ela dança pros pitbull Quer dançar Quer dançar pelada? Dança no peru Vai no 22 o que não fez no 21 vai Dança pra quem te come Dança pra quem te banca Desce pedindo pica Sobe pedindo lança Nós é os traficantes Pitbull O que cê quer Nós tem whisky Balinha tem lança Prontas perereca Convoca sua as que transa Mas não tô mexendo a hoje É mais que banca Mas e se é o Didi que nossa Sucesso com a mulherada? Prontas perereca Convoca sua as que transa Mas não tô mexendo a hoje É mais que banca É o Didi Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste Camarote Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox